Olha o Vasco, enfiou a bola pra Euler, partiu da velocidade, grande lance pra Juninho, Paulista vem chegando o Vasco, pode rolar de lado, tocou pra Romário mais atrás, a bola batida, GOOOOOOOL! É do Vasco! Juninho Fernabocano, aos 29 e 30 do primeiro, se tornou uma jogada muitíssimo bem trabalhada, do Euler pro Romário, do Romário, do Juninho, Juninho pro Romário, Romário deixou pro Juninho com o bate, ele bateu e saiu pro abraço. Romário protege, chama ali a presença e o apoio de Jorginho Paulista, vem bola pra área, ele ameaça no pé esquerdo, toca por baixo, Romário, ajeitou, bola pra trás, olha a chegada do Vasco bonito, lance a bola batida, GOOOOOOOL! É do Vasco! E o Jorginho Paulista, número 27, aos 39 e 50 deste primeiro tempo, outra vez bola ajeitada, vem no Romário, ajeita daqui, rola de lado. Faz o toque pra Clebson, outra vez Paulo Miranda. Quem parte é Juninho Paulista, enfiada de bola, pra Romário, o Brachinho abriu ali, ele é perigoso, voltou na frente e saiu. E o Jorginho Paulista, vem no Vasco! O Romário, o Brachinho não perdoa! Aos 7 minutos do segundo tempo, Romário recebeu, repare, ele podia bater a marcação, chegou, deu, fez um toque a mais, dois passos a mais, 40 minutos.